Toda força do mundo ao lateral esquerdo, o Júnior Tavares, internado no hospital nesse momento, precisando de uma intervenção cirúrgica. Eu sou o Brown e me segue, que tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. Essa informação, né, ela veio a público hoje através do Jorge Nicola, né? O Júnior Tavares, que é um lateral esquerdo revelado, né, pelo São Paulo Futebol Clube, tem 27 anos, com passagens pelo Grêmio, hoje atua pela Ponte Preta. Ele está internado desde a semana passada num hospital em Campinas, depois de reclamar de um formigamento no braço, né? E, inclusive, essa internação está sendo paga, de acordo com a reportagem, por um amigo da família. Mês passado, o Júnior Tavares sentiu dores, né, depois de cabecear uma bola, né? E acabou se afastando dos treinamentos. E depois de ser submetido a exames, foi constatado um tumor cerebral. Vai ser necessária uma intervenção cirúrgica para a retirada desse tumor, e ela deve acontecer nos próximos dias. Primeiramente, é desejar força aí aos familiares, amigos e, principalmente, a ele, para que ele possa sair dessa situação, receber alta e, se Deus quiser, poder voltar a exercer a sua atividade. É um jogador ainda jovem, 27 anos, e que passa por um momento muito, mas muito delicado. Toda a força do mundo do futebol para ele. E aí